Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo vim trazer conteúdo de reality show para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, o seu like e sua inscrição ajudam bastante o canal Jefão TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, o paredão dessa semana está sendo formado por Aline Wheeler, Bruno Grifal e Sara Aline, confira como foi o discurso, Tadeu Schmidt para a eliminação da Sara Aline. Estamos de volta e vamos lá contar para eles quem está saindo hoje. Quando eles mandam liberar o quarto, é porque já vai ter. Voltei. Combinar aquilo que a gente já fez outras vezes, despedida na sala e a eliminada sai pela cozinha, tá bom? Então vamos lá, chegou a hora, quando eu terminar seremos seis. E eu queria pedir licença do tempo presente para contar uma história do passado. Um tempo atrás, uma mulher negra estava tentando entrar no BBB. Ela chegou à entrevista final. E na entrevista, ela contou uma coisa muito importante. Ela disse que na infância, sempre teve um conflito com o próprio cabelo. E foi assistindo ao BBB, no momento em que o cabelo black foi valorizado dentro do programa, que ela disse, caraca, isso é belo. Como se a criança que passou a vida inteira alisando o cabelo, de repente visse o quanto o cabelo natural dela era lindo. E ela contou aquilo de um jeito tão singelo e com tanta emoção, dizendo, tô arrepiada só de lembrar. Imagino que essa candidata ficaria feliz vendo que o BBB 23 começou com 11 pessoas pretas entre 22 participantes. Pela primeira vez foi metade negro. Uma dessas 11 pessoas se descobriu negra dentro do programa. Essa candidata lá da entrevista curtiria ver que no top 11 eram 8 pretos. Tiraram até uma foto super bonita. Mais que isso, o que essa pessoa sentiria vendo que vão ser obrigatoriamente debatidas? Participar do BBB era o sonho dessa candidata. E como seria se ela entrasse no programa? Seria mais ou menos assim. Ela ganharia várias provas. Pelo menos 3 líderes e um anjo. Compraria poder coringa. Atenderia Big Fone. Tomaria decisões sem medo. Se divertiria nas festas até o after. Pegaria quem ela quisesse. Seria destaque no jogo da discórdia e em qualquer debate na casa, com uma memória prodigiosa, um oratório incrível e um conteúdo para deixar qualquer família orgulhosa. A ponto de fazer as pessoas se perguntarem como cabe tanta sabedoria em tão pouca idade. Como saem palavras tão sábias de uma voz tão doce, quase infantil. Essa mulher realizaria seu sonho de participar do Big Brother de maneira brilhante, linda. Mas na verdade, ela é a realização de um sonho. Um sonho de muitas gerações antes dela. O sonho e a luta de tantos. Simplesmente por ser como ela é. Nas palavras de Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. E por que uma pessoa assim seria eliminada do BBB? Não me peçam para explicar. Mas iremos achar o tom. Um acorde com um lindo som. E fazer com que fique bom. O show tem que continuar. Quem sai hoje é você, Sarah. Maravilhosa, Sarah. Você é maravilhosa. Fala, galerinha. Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam. E comente aí. Vocês gostaram do discurso do Adolf Schmitt na eliminação da Sarah Aline? Comente aí. Eu estarei em todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajudam bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.